RANK CLASSIFICAÇÃO RANK CLASSIFICAÇÃO RANK CLASSIFICAÇÃO RANK CLASSIFICAÇÃO HOST HOSPEDEIRO HOST HOSPEDEIRO HOST hospedeiro double soul alma cartoon desenho animado cartoon desenho animado cartoon desenho animado cartoon desenho animado candle vela candle vela candle vela candle vela goal objectivo goal objectivo goal objectivo goal objectivo goal friendship america friendship e Amizade, campo, 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 broadcast, transmissão, broadcast, transmissão. Broadcast, transmissão, rank, classificação, rank, classificação, host, hospedeiro, host, hospedeiro. Double, em lobro, soul, alma, soul, alma. Cartoon, desenho animado. Cartoon, desenho animado. Candle, vela. Candle, vela. Goal, objetivo. Goal, objetivo. Friendship, amizade. Friendship, amizade. Field, campo. Field, campo. Broadcast, transmissão. Broadcast, transmissão. Smart, inteligente. Smart, inteligente. Smart, inteligente. Smart, inteligente. Lord, senhor. Lord, senhor. Lord Soldier 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 Space Espaço Space 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 Espaço Film 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 Wing As a Wing As a Wing As a Wing As a Army Exército Army Exército Army Exército Army Exército Teenager Adolescente Teenager Adolescente Teenager Adolescente Teenager Adolescente Insect 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 Thief Ladra-o Thief Ladra-o Thief Ladra-o Thief Ladra-o Smart Smart Intelligente Smart Intelligente Lord Senhor Lord Senhor Soldier 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 Space Espaço Space Espaço Film 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 Wing As a Wing As a Army Army Exército Army Exército Teenager Adolescente Teenager Adolescente Insect 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 Thief Ladra-o Thief Ladra-o Surprise Surpresa 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 Island Ilha Island Ilha Island Ilha Island Ilha sand, araya sand, araya sand, araya sand, araya knock, batida knock, batida knock, batida knock, batida shine, brilho, shine, brilho, shine, brilho, shine, brilho, brain, cérebro, brain, cérebro, brain, cérebro, newspaper, jornal, newspaper, jornal, newspaper, jornal, newspaper, jornal, fog, névoa, fog, névoa, fog, névoa, fog, nevoa mountain montanha mountain montanha mountain montanha mountain montanha angel anjo 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 Angel, anjo, surprise, surpresa, surprise, surpresa, island, ilha, island, ilha, sand, areia, sand, areia, knock, batida, knock, batida, shine, brilho, shine, brilho, brain, cérebro, brain, cérebro, newspaper, jornal, newspaper, jornal, fog, névoa, fog, névoa, mountain, montanha, mountain, montanha, angel, anjo, 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 voice, voz, voz, voice, 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 voi, voice, adult, 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 Adulto 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 Desert Deserto Deserto Desert 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 Deserto Hill Colina hill, colina, hill, colina, hill, colina hell, inferno, hell, inferno hell, inferno, hell, inferno onion, swola, onion, swola poem, poema, poem, poema wallet, carteira wallet, carteira wallet, carteira wedding, casamento wedding, casamento wedding, casamento Wedding Casamento Iron Ferro Iron Ferro Iron Ferro Iron Ferro Voice Voz Voice Voz Adult 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 Desert 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 Hill Colina Hill Hell Inferno Hell Inferno Onion Cebola Onion Cebola Poem Poema Poema Wallet Wallet Carteira Wallet Carteira Carteira Wedding Casamento Wedding Casamento Iron Iron Ferro Iron Ferro Burn Queimar Burn Queimar Burn Queimar Burn Similar Similar Sniente Similar Sniente Similar Sniente Similar Sniente For Jarp Pot Jar Pot Pot Jar, pote, castle, castelo, castle, castelo, castle, castelo, castelo, tiny, muito pequeno. Tiny, muito pequeno. Drug, droga, 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 droga. Adventure Aventura Adventure Aventura Adventure Aventura Adventure Aventura Mud Lama Mud Lama Mud Lama Mud La ama. Romantic. Romântico. 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 Danger. Perigo. Danger. Perigo. Danger. Perigo. Perigo. Burn. Queimar. Burn. Queimar. Similar. Semente. 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 Jar. Pote. Jar. Pote. Castle. Castelo. Castle. Castelo. Tiny. Muito pequeno. Tiny. Muito pequeno. Drug. Droga. Drug. Droga. Adventure. Aventura. Adventure. Aventura. Mud. Lama. Mud. Lama. Romantic. 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 Danger. Perigo. Danger. Perigo. Bless. Abençoe. Bless. Abençoe. Bless. Abençoe. Bless. Abençoe. Cabbage. Repolho. Cabbage. Repolho. Cabbage. Repolho. Continue. Continuar. Continuar. Continue. 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 Continuar. Continue. Wealth. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. riqueza protect proteger protect 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 proteger view visão view visão view visão View, visão, trash, lixo, trash, lixo, trash, lixo, root, rota, 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 rota. Rotar, pattern, padronizar, pattern, padronizar, pattern, padronizar. Repair. Reparar. Repair. Reparar. Repair. Reparar. Bless. Abençoe. Bless. Abençoe. Cabbage. Repolho. Cabbage. Repolho. Continue. Continuar. Continue. Continuar. Wealth. Riqueza. Wealth. Riqueza. Protect. Proteger. Protect. Proteger. View. Visão. View. Visão. Trash. Lixo. Trash. Lixo. Root. Rota. Root. Rota. Pattern. Padronizar. Pattern. Padronizar. Repair. Reparar. Repair. Reparar. Treasure. Tesouro. Treasure. Treasure. Tesouro. Treasure. Treasure. Tesouro. Treasure. Tesouro. Mark. Marca. Mark. Marca. Mark. Marca. Mark. Marca. Pill. Comprimido. Pill. Comprimido. Pill. Comprimido. Pail. Comprimido. Bite. Mordida. Bite. Mordida. Bite. Mordida. Press. 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 Pressione. Press. Steal. Roubar. Steal. Roubar. Steal. Roubar. Steal. Roubar. Charm. 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 Charm 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 Discover Descobrir Discover Descobrir Discover 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 Descobrir Perhaps Possivelmente Perhaps Possivelmente Perhaps Possivelmente Perhaps Possivelmente Graduate 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 Graduado. Treasure. Tesouro. Treasure. Tesouro. Mark. Marca. Mark. Marca. Pill. Comprimido. Pill. Comprimido. Bite. Mordida. Bite. Mordida. Press. Pressione. Press. Pressione. Steal. Roubar. Steal. Roubar. Charm. 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 Discover. Descobrir. Discover. Descobrir. Perhaps. Possivelmente. Perhaps. Possivelmente. Graduate. 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 Graduado. Shower. Chveiro. Shower. Chveiro. Shower. Chveiro. Chveiro. Palácio. Palace. Palácio Nail Farinha Flower Farinha Flower Farinha Flower Farinha Heaven Seu Heaven Seu Heaven Seu Village Aldeia Village Aldeia Village Aldeia Village Aldeia Challenge Dzefio Challenge Dzefio Challenge Dzefio Eel Salto Eel Salto Eel Salto Eel Salto Waist Cintura Waist Cintura Waist Cintura Waist Cintura Jewelry 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 Shower Cheveiro Shower Cheveiro Palace Palácio Palace Palácio Nail Unha Nail Unha Flower Farinha Flower Farinha Heaven Seu Heaven Seu Village Aldeia Village Aldeia Challenge Desafio Challenge Desafio Eel Salto Eel Salto Waist Cintura Waist Cintura Jewelry 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 Weapon Arma Weapon Arma Weapon Arma Weapon Arma júnior júnior shadow lead tight júnior 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 tight júnior 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 Enemy, inimigo, 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 inimigo. Tongue, língua, tongue, língua, tongue, língua, tongue, língua. Yawn, bu sejar, yawn, bu sejar, yawn, bu sejar. Oven, forno, oven, forno, oven, forno, oven. Forno, sleeve, manga, sleeve, manga, sleeve, manga. Weapon, arma, weapon, arma. Junior, 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 junior. Shadow, de sombra, shadow, de sombra. Lead, conduzir, lead, conduzir. Tight, justa, tight, justa. Enemy, inimigo, enemy, inimigo. Tongue, língua, tongue, língua. Yawn, bu sejar, yawn, bu sejar, yawn, bu sejar. Oven, forno, oven, forno. Sleeve, manga, sleeve, manga. Chat, butpup, chat, butpup. Chat, butpup, chat, butpup. Chat, butpup. Guess, asho, guess, asho, guess, asho, guess, asho. Dear, 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 dear. Set, conjunto. Set, conjunto. Set, conjunto. Conjunto, set, conjunto, decide, decidir, decide, decidir, decide, decidir, thread, fio, thread, fio, thread, fio, thread, fio, climate, clima, climate, clima, climate, clima, effort, esforço, effort, esforço, effort, esforço, effort, esforço, cell, cellula, cell, cellula, cell, cellula, dawn, alvorecer, dawn, alvorecer, dawn, alvorecer, dawn, alvorecer, chat, bate-papo, chat, bate-papo, Guess, acho, guess, acho, dear, querida, dear, querida, set, conjunto, set, conjunto, Decide, decidir, decide, decidir, thread, fio, thread, fio, climate, clima, climate, clima, Afford, effort, esforço, effort, esforço, effort, esforço, cell, cellula, cell, cellula, Don Overcer Relationship Relação 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 Announce 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 Lose Solto Lose Lose Solto Lose Solto Algum lugar. Avoid. Evitares. Avoid. Evitares. Avoid. Evitares. Avoid. Evitar Marge Março Marge Março Marge Março Marge Março Fur Pelo Fur Pelo Fur Pelo FUR Pelo Anxious Ansioso Anxious Ansioso Anxious Ansioso Anxious Ansioso Physical Física Physical Física Physical Física Physical Física Actual Real Actual Real Actual Real Actual Real Relationship Relação Relationship Relação Announce Anunciar Announce Anunciar Lose Solto Lose Solto Somewhere Somewhere Algum Lugar Somewhere Algum Lugar Avoid Evitar Avoid Evitar Marge Março 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 Fur Fur Pelo Fur Fur Pelo Anxious 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 Ansioso Physical Física 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 Entret 근처 가루 M deposits Blunt Crescible Vergo Espeito Cuidado Espeito Eros Técnicos Expect Soil Chapter 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 Instead Em vez de Instead Em vez de Instead Em vez de Instead Em vez de Highlight Rinsar, highlight, twist, torção, twist, torção, twist, torção. Twist, torção. Praise, elogio. eBay. Communicate. Communicar. Communicate. Communicar. Communicate. Comunicar Silence Silêncio Silence Silêncio Silence Silêncio Silence Silêncio Curious Curioso Curious Curioso Expect Espero Expect Espero Soil Solo Soil Solo Chapter Capítulo Chapter Capítulo Instead Em vez de Instead Em vez de Highlight Reeluxar Highlight Reeluxar Twist Torção Twist Torção Praise Elogio Praise Elogio Elogio Communicate Comunicar Communicate Comunicar Silence Silence Silêncio Silence Silêncio Bit Pouco Bit Pouco Bit Pouco Bit Pouco Melt Fundição Melt Fundição Melt Fundição Fundição Prize 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 Private Deaf Surdo Deaf Surdo Dev Surdo Magazine Revista Magazine Revista Magazine Revista Magazine Revista Obey Obedecer Obey Obedecer Obey Obedecer Obey Obedecer Weight Peso Weight Peso Weight Peso Peso Salary 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 Salário Salário Salary 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 Salário In Posada In Posada In Posada In Posada Medium Medio Medio Medium Medio 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 Médio Pouco Bit Pouco Melt Fundição Mel Fundição Prize Prémio Prize Prémio Deaf Surdo Deaf Surdo Magazine Revista Magazine Revista Obey Obedecer Obey Obedecer Weight Peso Weight Peso Salary Salário Salary Salário In Pousada In Pousada Medium Médio Medium Médio Fix Concertar Fix Concertar Fix Concertar Fix Concertar Tidy Arrumado Tidy Arrumado Tidy Arrumado Tidy Arrumado Temperature Temperatura Temperature Temperatura Temperature Temperatura Temperatura ancient, antigo, ancient, antigo, ancient, antigo. Shore, costa, shore, costa, shore, costa, shore, costa. Polite, educado. Polite, educado. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. já, already, já, already. já, already, já. rol, vista, rol, vista, rol, vista, roll, vista. Moment, momento, 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 fix, consertar, fix, consertar, tidy, arrumado. Tidy, arrumado. Temperature, temperatura, 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 ancient, antigo, ancient, antigo. Sure, gosta. Sure, gosta. Polite, educado. Polite, educado. On loud, em voz alta. Already, já. Already, já. Roll, vista. Roll, vista. Moment, momento, momento. Follow, segue, follow, segue, follow, segue, follow, segue. Sight. Vista. Sight. Vista. Sight. Sight. Vista. Height. Altura. Height. Altura. Height. Altura. Height. Altura. swing, balanço swing, balanço swing, balanço swing, balanço sample, amostra sample, amostra sample, amostra sample Amostra Judge Juiz Judge Juiz Judge Juiz Judge Juiz Dull Maçante Dull Maçante Dull Maçante Dull Maçante Climb Escolar Climb Escolar Climb Escolar Climb Escolar Excellent Excelente Excellent Excelente Excellent Excellent Excelente Excellent Excelente Debt Dívida Debt Dívida Debt Dívida Debt Dívida Follow Follow Segue Follow Segue Sight Vista Sight Vista Height Altura Height Altura Swing Balanço Swing Balanço Sample Amostra Sample Amostra Judge Judge Juiz Judge Juiz Judge Dull Maçante Dull Maçante Climb Escolar Climb Escolar Excellent Excellent Excelente Excellent Excelente Debt Dívida Debt Dívida Average Média Average Média Average Média Average Média Flied Deslizar Flied Deslizar Flied Deslizar Flied Deslizar Needle Agulha Needle Agulha Needle Agulha Ahead Aviante Ahead Aviante Aviante Ahead Aviante Pupil Aluno Pupil Aluno Pupil Aluno Carpenter 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 morango strawberry morango mind mince mind mince mind mince mind mince either ou either ou either ou either ou wool la wool la wool la wool la average media average media slide deslizar slide deslizar needle agulha needle agulha needle agulha ahead aviante ahead aviante pupil aluno aluno pupil aluno carpenter 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 zero strawberry strawberry morango strawberry morango strawberry morango mind 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 mince mint mince mince either o either ou ou will la will la la Agree Essaita Agree Essaita Agree Essaita Agree Essaita Stupid Estupido Stupid Estupido Stupid Estupido Stupid Straight. 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 Rock. Rocha. Rock. Rocha. Rock. Rocha. Rock, rocha, accept, aceitar, accept, aceitar, accept, aceitar, accept, aceitar, cross, 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 cross. Cross, cruz, shell, concha, shell, concha, shell, concha, shell, concha, throw, lançar. Throw, lançar, throw, lançar. Freedom, liberdade, freedom, liberdade, freedom, liberdade, freedom, liberdade. Grow, crescer, grow, crescer, grow, crescer. Agree, aceita. Agree, aceita. Stupid, estupido. Stupid, estupido. Straight, em linha Rita. Straight, em linha Rita. Rock, rocha. Rock, rocha. Accept, aceitar. Accept, aceitar. Cross, cruz. Cross, cruz. Shell, shell, concha. Shell, concha. Throw, lançar. Throw, lançar. Freedom, liberdade. Freedom, liberdade. Grow, grow. Grow, crescer. Seed, cement. Seed, cement. Seed, cement. Seed, cement. None. 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 Nenhum. Especially. Especialmente. 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 Bell. Arco. Exemplo 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 Wish Desajo Wish Desajo Wish Desajo Wish Desajo Pole pole cough tos peace peace temple seed none none especially especially bow 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 arco example 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 wish wish pole 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 cough tos cough tos peace 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 temple 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 lot 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 much to Mastigaste, chiu, mastigaste, chiu, mastigaste, chiu, mastigaste, background, fundo, background, Fundo Clínic Consultário Estômago Estômago Relax Relaxar Return Retorna Return 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 Practice Pratica 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 Practice Pratica Diary Diário Diário Diary Diário 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 Alarm Alarm Alarme, 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 lot, muito, lot, lot, muito, chew, mastigás, chew, mastigás. Background, fundo, background, fundo, clinic, consultário, clinic, consultário, stomach, 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 relax. Relaxar, relax, relaxar, return, retorna, return, retorna. Practice, 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 diary, 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 alarm, 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 alarm. Blind, cego, blind, cego, blind, cego. Sentence, frase, sentence, frase, sentence, frase. Vase, vaso, vase, vaso. Trick, truque, 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 truque. Trig, truque. Loan-y, solitário. Loan-y, solitário. Loan-y, solitário. Loan-y, solitário. Começar, start. Começar. Begin. Início. Begin. Início. Begin. Início. Begin. Início. Do. Fash. Do. Fash. Wear. Ons. Wear. Ons. Wear. Ons. Nice. Legal. Nice. Legal. Nice. Legal. Blind. Cego. Blind. Cego. Sentence. Fraz. Sentence. Fraz. Vase. Vazo. Vase. Vazo. Trick. Truque. Trick. Truque. Loan-y. Solitário. Loan-y. Solitário. Start. Começar. Start. Começar. Begin. Início. Begin. Begin. Início. Do. Faz. Do. Faz. Wear. Ons. Wear. Ons. Nice. Legal. Nice. Legal. Warm. Que loroso. Warm. Que loroso. Warm. Que loroso. Warm. Que loroso. When. Quando. When. Quando. When. Quando. When. Quando. Feeling. Sentindo-me. Sentindo-me. At. Happy. Happy. Rich. Rich. Feel. Sentir. Feel. Sentir. Beautiful. Lindo. Beautiful. Lindo. 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 Work. Trabalhos. Work. Trabalhos. Work. Trabalhos. Work. Trabalhos. Warm. Quiloroso. Warm. Quiloroso. When. Quando. When. When. Feeling. Sentindo-me. Feeling. Sentindo-me. at ah at ah happy fleece happy fleece rich rico rich rico red vermelho red vermelho feel sentir feel sentir beautiful lindo beautiful lindo work trabalhos work trabalhos habit 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 skill habilidad 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 skill habilidad skill habilidad Angle 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 Neighbor Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Vizinho Neighbor Vizinho Salty Salgado Salgado salte, salgave focus, foco focus, foco focus, foco level, nível level, nível level, nível level, nível never, nunca surface superfície surface 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 superfície Superfície Habit Hábito Habit Hábito Skill Habilidade Skill Habilidade Uniform 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 Angle 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 Neighbor Vizinho Neighbor Vizinho Salty Salgado Salty Salgado Focus Fóco 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 Level Nível Level Nível Never Never Nunca Never Nunca Nunca Surface Superfície Surface Superfície Superfície Raw Cru Raw Cru Raw Cru Raw Cru Cru History And Dead één Hell 거예요 Fohono Ó Basec. 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 attend, comparecer, necessary, 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 except, 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 clever, inteligente within raw history História List Basic Celebrate Attend Attend Necessary Accept 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 Clever Intelligente Clever Intelligente Within 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 Dentro College Faculdade College Faculdade College Faculdade College Faculdade Hardly Dificilmente Decrease Diminuir Decrease Diminuir Decrease Diminuir Achieve Conquistar Achieve Conquistar Achieve Conquistar Achieve Conquistar Technology Tecnologia Technology Tecnologia Technology Tecnologia Technology Tecnologia Fold Dobra Fold Dobra Fold Dobra Fold Dobra Twice Duas vezes Twice Duas vezes Twice Duas vezes Twice Duas vezes Yet 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 Ainda Shape Forma Shape Forma Shape Forma Shape Forma. Departamento. College. A faculdade. College. A faculdade. Hardly, dificilmente. Decrease, diminuir. Achieve, conquistar. Achieve, conquistar. Technology, tecnologia. Fold, dobra. Twice, duas vezes. Yet. Ainda. Yet. Ainda. Shape. Forma. Shape. Forma. Department. Departamento. Department. Departamento. Able. Capaz. Able. Able. Capaz. Able. Capaz. Inform. Informar. Inform. Informa. Informa. Inform. Informar-se, such, tal, such, tal, such, tal, such, tal, laundry, lavanderia, laundry, lavanderia, laundry, lavanderia. Laundry, lavanderia, journey, viagem, journey, viagem, journey, viagem, asleep, adormecido, asleep, adormecido, asleep, adormecido, lógico, 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 lågico, lógico, lógico, Liberty Environment Meio Ambiente Environment Meio Ambiente Environment Meio Ambiente Meio ambiente Costumeiro 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 Able Capaz Able Capaz Inform Informar Informar Such Tal Such Tal Laundry Lavanderia Laundry Journey Viagem Journey Viagem Asleep Adormecido Adormecido Logical Logico Logical Logico Liberty Liberdade Liberty Liberdade Environment Meio Meio ambiente Environment Meio ambiente Usual Costumeiro Usual Costumeiro Respect 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 We do 아니f Tarefa Tarefa Various Vários 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 Realize Perceber Realize Perceber Realize Perceber Realize Perceber Possible 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 Essay Redação Essay Redação Essay Redação Essay Redação Active Active. 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 Rapid. 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 milhão even respeito task various 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 realize perceber realize active active rapid 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 million 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 even even wonder wonderful wonder wonderful wonder wonderful electric 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 minor 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 university university universidad university universidad university without say without say without say without say suffer 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 far false 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 False, falso. False, falso. Strange, estranho. Strange, estranho. Strange, estranho. Strange, estranho. Idle, ansioso. idle, ocioso, idle, ocioso, idle, ocioso, quite, bastante, quite, bastante, quite, bastante, wonder, maravilha, wonder, maravilha, electric, electric, electricum, minor, menor, minor, menor, university, universidade, university, universidade, without, say, without, say, suffer, 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 sofre, false, 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 strange, estranho, strange, strange, estranho, idle, idle, ocioso, idle, ocioso, quite, bastante, quite, bastante, educate, educar, educate, educate, educar, educate, educar, educate, educar, certain, certo, certain, 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 structure, 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 Examen. Examinar. Thick. Grosso. Thick. Grosso. Thick. Grosso. Thick. Grosso. Among. Entre. Among. Entre. Among. Entre. Entre. Lend. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Emprestar. Lend. Emprestar. Coral. Discutir. Coral. Discutir. Coral. Discutir. Discutir. Matter. Importam. Matter. Importam. Matter. Importam. Matter. Importam. Sail. Vela. Sail. Vela. Sail. Vela. Sail. Vela. Educate. Educar. Educate. Educar. Certain. Certo. Certain. Certo. Structure. Estrutura. Structure. Estrutura. Examine. Examinar. Examine. Examine. Thick. Thick. Grosso. Thick. Grosso. Among. Entre. Among. Entre. Mend. Emprestar. Mend. Emprestar. Coral. Discutir. Coral. Discutir. Matter. Importam. Matter. Importam. Sail. Vela. Sail. Vela. Inav. Inav. O suficiente. Inav. O suficiente. Inav. O suficiente. O suficiente. Develop. Desenvolve. Develop. Desenvolve. Develop. Desenvolve. develop, desenvolve, battle, batalha, battle, batalha, battle, batalha, battle, batalha, Union, União, 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 União Recover Boil 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 Campanha 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 Mean Significar Mean Significar Mean Significar Mean Significar Nobody Ninguém Nobody Ninguém 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 Trouble Problema Trouble 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 Problema Enough O suficiente Enough O suficiente Develop Desenvolve Develop Desenvolve Battle Battle Batalha Battle Batalha Union União Union União Recover 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 Structurar Boil Ferver Boil Ferver Campanha 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 Mean Significar Mean Significar Nobody Ninguém Trouble Problema Problema Mad Louco Mad Loco Mad Loco Mad Loco Drop Solta Drop Solta Drop Solta Drop Solta Elementary Elementar Elementary Elementar Elementary Elementar Elementary Elementar Talent Talento Talent Talento Talent Talento Talent Talento Court court hurt hurt behind atras above acima above acima above acima business um negócio business um negócio business um negócio mad louco mad louco drop solta drop solta elementary 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 talent 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 court court tribunal court tribunal hurt machucar hurt machucar behind behind atras behind atras behind atras business um negócio business um negócio apply apply aplique apply aplique apply aplique aplique property propriedade property propriedade property propriedade propriedade solid 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 solidou proud orgulhoso proud orgulhoso proud orgulhoso orgulhoso defeat derrota defeat derrota defeat defeat derrota defeat derrota borrow pedir emprestado borrow pedir emprestado borrow pedir emprestado borrow pedir emprestado frighten ambrontar frighten amgrantar nature Nature. Efect. 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 Efeito. Culture. Cultura. Culture. Cultura. Culture. 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 Cultura. Apply. Aplique. Apply. Aplique. Property. Propriedade. Property. Propriedade. Solid. 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 Proud. Orgulhoso. Proud Orgulhoso Defeat Derrota Defeat Derrota Borrow Pedir emprestado Borrow Pedir emprestado Frighten Amgrantar Frighten Amgrantar Nature 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 Natureza Efect Efeito Efect Efeito Culture Cultura Culture Cultura Military Militares Military Militares Military Militares Militares Appear. Aparecer. 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 Value. Valor. Reply. Resposta. Reply. Resposta. Reply. Resposta. Reply. Resposta. Reply. Resposta. Medicine. Remédio. Medicine. Remédio. Medicine. Remédio. Connect. Connect. Cunitas. Connect. Cunitas. Cunitas. Connect. Cunitas. Perfeito, 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 perfeito. Different, 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 different. Confiar em, trust, confiar em, trust, confiar em, trust, Confiar em Region Região 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 Military Militares Military Militares Appear Aparecer Aparecer Value Valor Value Valor Reply Resposta Reply Resposta Medicine Remédio Medicine Remédio Connect Cunitaz Connect Cunitaz Perfect Perfeito Perfect Perfeito Confiar em Região Cidadão 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 Quartar Trimestre Quartar Trimestre Quartar Trimestre Quartar Trimestre Guilty Culpado Guilty Culpado Guilty Culpado Guilty Culpado Several De várias Several De várias Several De várias Several De várias Fact Facto 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 Pain 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 Dour Match Partida Partida. Important. Importante. 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 Exercise. exercício 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 wheat trigo wheat wheat trigo wheat Trigo Citizen Cidadão Citizen Cidadão Quarter Trimestre Quarter Trimestre Guilty Culpado Guilty Culpado Several De várias Several De várias Fact Facto Fact Facto Pain Dor Pain Dor Match Partida Match Partida Important Importante Important Importante Importante Exercise Exercise Exercício Exercise Exercício Trigo Wheat Trigo Wheat Trigo Order 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 Ordem Imagine 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 Courage, coragem, 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 coragem. Main, a principal, main, a principal, main, a principal, main. A principal, nut, nós, nut, nós, error, 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 special, especial special 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 honor honra honor honra honor honor honra Corrigir. Society. Sociedade. Society. Sociedade. Society. Sociedade. Society. Sociedade. Order. Ordem. Order. Ordem. Imagine. Imagina. Imagine. Imagina. Courage. Coragem. Courage. Coragem. Coragem. Main. A principal. Main. A principal. Nut. Nós. Nut. Nós. Error. 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 Especial. 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 Honor. Honra. 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 Correct. Corrigir. 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 Society. Sociedade. Society. Sociedade. Balance. equilibrar balance equilibrar balance equilibrar balance equilibrar slave escravo slave escravo slave escravo slave escravo handle, lidar com handle, lidar com powder, pó powder, pó powder, pó powder, pó navy, marinha navy, marinha navy, marinha navy, marinha leave, sair leave, sair leave, sair leave, sair character personagem character personagem character personagem character personagem nation nação chau nation nation 가방 guia guide guía guia 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 Sight, local. Sight, local. Sight, local. Sight, local. Balance, equilibrar. Balance, equilibrar. Slave, escravo. Slave, escravo. Handle, lidar com. Handle, lidar com. Powder, pó. Powder, pó. Navy, marinha. Navy, marinha. Leave, sair. Leave, sair. Character, personagem. Character, personagem. Nation, nação. Nation, nação. Guide, guia. Guide, guia. Sight, local. Sight, local. Ground, show. Ground, show. Ground, show. Ground, show. Dozen, duzia. Dozen, duzia. Duzia. Dozen, duzia. Tool. Framenta. Tool. Framenta. Tool. Framenta. Tool. fellow, companheiro. fellow, companheiro, companheiro, companheiro. motion, movimento. 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 afraid Ccioso. Afraid. Public. Público. Public. Público. Tax. Imposto. Disease. Doença. 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 Ground. Chão. Dozen. Dúzia. Tool. Ferramenta. Fellow. Companheiro. Companheiro. Motion. Movimento. Difficult. Difícil. Difícil. Afraid. Recioso. Afraid. Recioso. Public. Público. Public. Público. Tax. Imposto. Tax. Imposto. Disease. Doença. 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 Fail. 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 Furniture. Mobília. Furniture. Mobília. Furniture. Mobília. Crowd. Multidão. Crowd. Multidão. Crowd. Multidão. Crowd. Multidão. Root. Raiz. Root. Raiz. Root. Raiz. Root. Raiz. Review. Reveja. Review. Proveja. Review. Proveja. Review. Proveja. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Bet. Aposta. Bet. Aposta. Bet. Aposta. Bet. Aposta. Deal. Lidares. Deal. Lidares. Deal. Lidares. Deal. Lidares. Medical. 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 Fail. Falhou. Fail. Falhou. Furniture. Mobília. Furniture. Mobília. Crowd. Multidão. Crowd. Multidão. Root. Raiz. Root. Raiz. Review. Proveja. Lazy. Preguiçoso. Lazy. Preguiçoso. Bet. Aposta. Bet. Aposta. Deal. Lidar. Deal. Lidar. Medical. 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 Result. Resultado. Result. Resultado. Horror. 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 horror brand marca brand 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 marka brand marka pack the coats pack the coats senior senior pot maconha pot maconha pot maconha accident 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 Acidente. Perdoar. 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 Reason. Razão. Reason. Razão. Reason. Razão. Concurso. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Concurso. Rail. Trilho. Rail. Trilho. Rail. Trilho. Rail. Trilho. Horror. 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 Brand. Marca. Brand. Marca. Pack. Marca. Pecóce. Pac. Pac. Pecóce. Senior. 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 Part. Pot. Maconha. Pot. Maconha. Accident. Acidente. Accident. Acidente. Forgive. Perdoar. Reason. 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 Razão. Contest. Concurso. Contest. Concurso. Rail. Trilho. Rail. Trilho. Trade. Comércio. Trade. Comércio. Trade. Comércio. Trade. Comércio. Além disso. Além disso. Poison. 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 Dig. Excavação. Dig. Excavação. Dig. Excavação. Dig. Excavação. Dig. Excavação. Turn. Single. 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 Solteiro. Single. Solteiro. Cancel. Cancelar. Cancel. Cancelar. Cancel. Cancelar. Cancel. Cancelar. Giant. Gigante. Giant. Gigante, 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 gigante. Grammar, gramática, grammar, gramática, grammar, gramática, grammar, gramática. Diligente. Trade. Comércio. Trade. Comércio. Also. Além disso. Also. Além disso. Poison. Coção. Poison. Coção. Dig. Excavação. Dig. Excavação. Term. Prazo. Term. Prazo. Single. Solteiro. Single. Solteiro. Cancel. Cancelar. Cancel. Cancelar. Giant. Gigante. Giant. Gigante. Grammar. Gramática. Grammar. Gramática. Diligent. Diligente. Diligent. Diligente. Shout. Gritar. Shout. Gritar. Shout. Gritar. Grade. Grau. Grade. Grau. Grade. Grau. 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 Luta. Bite. Luta. Bite. Luta. Future. 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 Through. Através. Through. Através. Through. Através. Through. Através. Succeed. Succeder. Power. Poder. Power. Poder. Power. Poder. Poder. Guest. Convidado. Guest. Convidado. Guest. Convidado. Guest. Convidado. Net. Líquido. Net. Líquido. Net. Líquido. Net. Líquido. Shout. Gritar. Shout. Gritar. Grade. Grau. Grade. Grau. Fight. Luta. Fight. Luta. Future. Futuro. Future. Futuro. Through. Através. Through. Através. Century. Século. Century. Século. Succeed. Suceder. Succeed. Suceder. Power. Power. Poder. Power. Poder. Guest. Convidado. Guest. Convidado. Net. Líquido. Net. Líquido. Broad. Amplo. 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 Shoot. Tiro. Shoot. Tiro. Tiro. Shoot. Tiro. planet, planeta, planet, planeta, planeta, planet, planeta soap, sibonet, join, juntos, join, juntos, join, juntos, join, don'ts, join, Junte-se. Tired. Cansado. Ocean. Oceano. Ocean. 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 Oceano. Nest. Ninho. Nest. Ninho. Nest. Ninho. Ninho. Promise. Promessa. Promise. Promessa. 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 Broad. Amplu. Amplu. Shoot Tiro Shoot Tiro Planet Planeta Planet Planeta Soap Cibonets Soap Cibonets Join 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 Juntse Sheet Folha Sheet Folha Tired Cansado Tired Cansado Ocean Ocean Oceano Ocean Oceano Nest Ninho Ninho Promise Promise Promessa Promise Promessa Thunder Trovão Thunder Trovão Thunder Trovão Thunder Trovão Captain Capitão Capitão Captain Capitão Captain Capitão Captain Captain Sentido. Sense. Sentido. Company. Empresa. Company. Empresa. Company. Empresa. Company. Empresa. Price. Preço. Price. Preço. Price. Preço. Price. Preço. Delay. Limora. Delay. Limora. Delay. Limora. Delay. Limora. Remove. Remover. Remove. Remover. Remove. 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 Record. Registro. Record. Registro. Record. Registro. Record. Registro. Spicy. Picante. Tempestade. Tempestade. Trovão. Capitão. Sentido. Sentido. Company. Empresa. Company. Empresa. Price. Price. Preço. Price. Preço. Delay. Demora. Delay. Demora. Remove. 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 Record. Record. Registro. Record. Registro. Spicy. Picante. Spicy. Picante. Storm. Tempestade. Storm. Tempestade. Wake. Wake. Despertar. Wake. Despertar. Wake. Despertar. Wake. Despertar. Wake. Wake. corredor true verdade true verdade true verdade true verdade shy tímido shy tímido shy tímido shy tímido heat calor heat calor heat calor heat calor law lay law lay law lay law lay repeat 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 best milhares best milhares best milhares best Interesse 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 Lock Quadra Lock Quadra Lock Quadra Lock Quadra Wake Despertar Wake Despertar All Corredor All Corredor True Verdade True Verdade Shy Tímido Tímido Heat Calor Heat Calor Law Lei Lei Law Lei Repeat Repetir Repeat Repetir Best Melhor Best Melhor Interest Interesse 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 Lock Quadra Lock Quadra Attack 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 Contact 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 Conversation 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 Conversação Conversação Pilot Piloto 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 Youth Juventude Youth Juventude Youth Juventude Youth Juventude Area 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 Staff Funcionários Staff Funcionários Staff Funcionários Staff Funcionários On 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 En Advantage Vantagem Advantage Vantagem Advantage Vantagem Advantage Vantagem Tail Rabo Tail Rabo Tail Rabo Tail Rabo Attack 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 Contact 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 Conversation 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 Conversação Pilot Piloto Pilot Piloto Youth Juventude Youth Juventude Area 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 Staff Staff Funcionários Staff Funcionários On Vantagem 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 Tail Rabo Rabo Gesture 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 Fault Culpa Fault Culpa. Fault. Culpa. Dead. Morto. Dead. Morto. Dead. Morto. Lose. Perderes. Lose. Perderes. Lose. Perderes. Lose. Perderes. Job. Trabalhos. Job. Trabalhos. Job. Trabalhos. War. Guerra. War. Guerra. War. 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 Low. Golp. Low. Golp. Low. Golp. Low. Golp. Save. Save. Salve. Save. Save. Salve. Save. Salve. Save. 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 carga, charge, carga, charge, carga, charge, carga gap, lacuna, gap, lacuna, gap, lacuna gesture, 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 gesture fault, culpa, fault, culpa dead, morto, dead, morto lose, perderes lose, perderes job, trabalho job, trabalho war, guerra war, guerra low, golpe low, golpe save, salve save, salve charge, carregar charge, carregar gap, lacuna, gap lacuna manner 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 maneira Manor. Manera. Excited. Animado. Excited. Animado. Excited. Animado. Gain. Ganho. Gain. Ganho. Gain. Ganho. Meio. Masculino. Meio. Masculino. Meio. Masculino. igual honest 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 under debaixo under debaixo under debaixo under debaixo hop pole hop pole hop pole hop pole between entre between entre between entre between entre until until até until até until até até Manor Excited Gain Male Equal Honest 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 Honesto Under Debaixo Under Debaixo Hop Pole Hop Pole Between Entre Between Entre Until Until Até Until Até With Com With Com With 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 Maybe talvez lack falta lack falta lack falta lack falta doubt 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 dúvida oh div oh div oh div oh div rise subir rise subir rise subir rise subir widespread difundi you widespread difundi you widespread difundi you widespread difundi you best grant best grant best grant best grant prepare preparar prepare Preparar Comfortável Comfortável Comfortable Comfortável Comfortable Comfortável Com 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 Talvez 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 Lack Falta Lack Falta Doubt Dúvida Doubta Dúvida O Deve O Deve Rise Subir Rise Subir Widespread Difundido Widespread Difundido Best Grande Best Grande Prepare Prepare Preparar Preparar Comfortable Comfortável Comfortable Comfortável Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Elsewhere Em outro lugar Elsewhere Em outro lugar Therefore Assim sendo Therefore Assim sendo Therefore Assim sendo Therefore Assim sendo Beneath Abaixo Beneath Abaixo Beneath Abaixo Beneath Abaixo Beneath Respiração Breathe Respiração Breathe Respiração Breathe Respiração Respiração Wrap Embrulho Wrap Embrulho Wrap Embrulho Wrap Embrulho Divide Dividir Divide 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 Dividir divide, dividir, scope, escopo, scope, escopo, scope, escopo, while, enquanto, while, enquanto, while, enquanto. while, enquanto, raise, levantar, raise, levantar, raise, levantar, border, fronteira, border, fronteira, border, border, fronteira, elsewhere, em outro lugar, elsewhere, em outro lugar, therefore, therefore, assim sendo, therefore, assim sendo, beneath, abaixo, beneath, abaixo, breathe, respiração, breathe, respiração, wrap, embrulho, wrap, embrulho, divide, divide, dividir, scope, 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 while, enquanto, while, enquanto, while, enquanto, raise, levantar, raise, levantar, Border Fronteira Tend Tendir Tend Tendir Tend Tendir Indeed De fato Indeed De fato Indeed De fato Indeed De fato Operate Operar 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 Custom Personalizadas Custom Personalizadas Custom Personalizadas Custom Personalizadas Treat 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 Produce Produzir 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 Relativo. Frame. Quadro. Armação. Frame. Quadro. Armação. Frame. Quadro. Armação. Frame. Quadro. Armação. Reduce. Reduzir. Reduce. Reduzir. Reduce. Reduzir. Reduzir. Depressed. Depressivo. Depressed. Depressivo. Depressed. Depressivo. Depressed. Depressivo. Tend. Tender. Tend. Tender. Indeed. De fato. De fato. Operar. Personalizadas. Treat. Tratar. Produzir. Relativo. Frame. Quadro. Armação. Frame. Quadro. Armação. Reduce. Reduzir. Depressivo. Depressivo. El mas am poder. Awake. Acordado. Awake. Acordado. Awake. Acordado. Awake. Acordado. Entrada Propósito Rude russairo rude russairo rude russairo rude russairo lid tampa lid tampa lid tampa lid tampa Disappointed Desapontado Disappointed 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 Desapontado Charity Caridade Charity 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 caridade, explain, explicar, explain, explicar, explain, explicar, explain, explicar, impress, Impress. Impressionar. Impress. Impressionar. Impress. Impressionar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Awake. Acordado. Awake. Acordado. Input. Entrada. Input. Entrada. Purpose. Propósito. Purpose. Propósito. Rude. Grosseiro. Rude. Grosseiro. Lid. Tampa. Lid. Tampa. Disappointed. Desapontado. Disappointed. Desapontado. Charity. Caridade. Charity. Caridade. Explain. Explicar. Explain. Explicar. Impress. Impressionar. Impress. Impressionar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Fasten. Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Apertar. Apertar. Hull. Todo. Provide. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Providenciar. Provide. Providenciar. Bend. Dobrar. Bend. Dobrar. Bend. Dobrar. Bend. Dobrar. Community. Comunidade. Comunidade. Community. Comunidade. 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 Flat. Plano. Flat. Plano. Flat. Plano. Flat. Plano. Pertencer. 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 Worth. Que vale a pena. Worth. Que vale a pena. Worth. Que vale a pena. Worth Que vale a pena Create Criou Create Criou 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 Though Apesar Though Apesar Though Apesar Though Apesar Fasten Apertar Fasten Apertar Hole Todo Hole Todo Provide Providenciar Provide Provide Providenciar Bend Dobrar Bend Dobrar Dobrar Community Comunidade 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 Flat Plano Flat Plano Plano Pertencer 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 Que vale a pena Worth Que vale a pena Create Create Criou 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 deliberate, deliberar, deliberate, deliberar, experiment, experimentar, 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 experimentar. seem, parece seem, parece seem, parece confuse, confundir confundir confuse, confundir confundir appoint, nomeás, bury, entigar, bury, entigar, bury, entigar, bury, entigar, bury, enterrar, experience, 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 complain, reclamar, complain, reclamar, complain, reclamar, complain, reclamar, till, até, till, até, till, até, regard, que diz respeito, regard, que diz respeito, regard, que diz respeito, regard, que diz respeito, Deliberate 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 Experiment Experimentar Experiment Experimentar Seem Parece Seem Parece Confuse Confundir Confuse Confundir Appoint Nomear Appoint Nomear Burry Enterrar Burry Enterrar Experience 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 Complain Reclamar Complain Reclamar Till 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 Até Regard Que diz respeito Regard Que diz respeito Chomp Chomp Express Express Expressar. Documento. Although. Rate. Complicado. Travesseiro. Exchange. Droga. Exchange. Droga. Exchange. Droga. Exchange. Droga. Flow. Fluxo. Flow. Fluxo. Flow. Fluxo. Flow. Fluxo. Em vez. Chopstick. Palzinho. Palzinho. Express. Express. Expressar. Express. Expressar. Document. Documento. 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 Although Apesar Although Apesar Rate Taxa Rate Taxa Complicated Complicado Complicated Complicado Hello Travesseiro Hello Travesseiro Exchange Droga Exchange Droga Flow Fluxo Flow Fluxo Rather Em vez Rather Em vez Clerk Escriturário Clerk Escriturário Clerk Escriturário Clerk Escriturário Admit Admitem Admit Admitem 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 Share Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Share Compartilhar Serve servir deceive enganar compete harm complex complex perform realizar envergonhado clerk escriturário clerk escriturário admit admitem admit admitem share compartilhar share compartilhar serve servir serve servir deceive enganar deceive enganar compete 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 harm 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 prejuízo complex 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 perform realizar perform realizar realizar exager envergonhado 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 envergonhado